Onde está aquele amor, que nasceu em não? O que aconteceu com ele, morreu de repente Nossos beijos já não tem o mesmo sabor E o nosso amor acontece, como um caso qualquer Então de repente, nós enviamos mais prazer E fingimos em sentir Quando o coração não quer, não adianta Desenima, desenima Nossos pensamentos voam, buscam outras emoções O tempo passa em nós dois Mergulhados nas mentiras Mergulhados nas mentiras Mergulhados nas mentiras Mergulhados nas mentiras Tudo é monotonia Vamos tentar nos achar Em outros corações Chama! Galera de Jucás Minha amiga Samara, 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 Samara A Giovana É da caçaba no forró Seudinha, Seudinha, Seudinha Seudinha, Seudinha Rojão de Paca, Jão de Paca, Jão de Paca Nino malheiro, homem do dinheiro Onde está aquele amor Que nasceu e não O que aconteceu com ele Morreu de repente Nossos beijos já não tem O mesmo sabor E o nosso amor acontece Como um caso qualquer Quando de repente Nós sentimos mais prazer E fingimos sentir Quando o coração não quer Não adianta Nossos pensamentos voam Buscam outras emoções O tempo passa em nós dois Mergulhados nas mentiras Mergulhados nas mentiras Deslima, 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 Deslima É o fim Dessa nossa fantasia Quero ter um novo dia Sentindo o peito verdadeiro, amor E nós Uno é monotonia Vemos tanta nos achar Em outros corações Salam!